Então, vamos para o nosso vídeo de compras. Aqui está a nota imensa. Eu fui no mercado atacadão, porque nas últimas compras que eu fiz, eu achei os preços muito altos. Então, dessa vez, tem algumas marcas que eu abri mão de comprar por conta do valor e comprei de uma marca mais barata. Mas aí eu vou falando para vocês. Aqui é só uma parte, depois tem a segunda. Eu gastei em torno de R$600, tá bom? Bom, chocolate eu peguei bastante opção, porque lá é mais barato. Desta marca, eu paguei R$3,45. Aí eu comprei, ó, preto e branco, branco, são dois brancos, meio amargo, dois. Aí o da Garoto foi R$3,85. Peguei esse que tem os confeitos ali, né, e o ao leite. Esse salgadinho aqui foi R$2,29. Eu comprei dois pacotes, um está ali na cozinha já. Eu não gosto muito de comprar esses salgadinhos, né, por conta que não é uma coisa bem natural, enfim. Mas as crianças gostam, então de vez em quando eu compro. E esse aqui é super baratinho. E ó, e vem um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos. Eu acho que essa porçãozinha aqui é perfeita pra não se entupir de salgadinho. Vindo pra cá, então, tem os biscoitos. Eu comprei também bastante opção, porque lá tava com preço melhor. Esses aqui, ó, da Tortuguita, foi R$1,29. Eu peguei seis de cada, porque daí saía por esse valor se tu comprasse seis, né. Então, eu peguei seis deste e seis dos de morango. Aí, peguei cookies também. Cookies, ó. E peguei três desse aqui, que é aquele que um lado é chocolate, né, todo chocolate. E peguei esse aqui pro Enzo, porque ele não gosta desse. E a Negresco, Negresco da Alice. Foi R$2,18. Esse foi R$2,09. E esse aqui foi R$1,99. Preço bom, né, desse aqui, pessoal. Eu tô marcando aqui na nota, ó, porque eu não lembro os valores de tudo. Vindo pra cá, então, tem Clube Social. Um pacote. E dois pacotes desse biscoitinho aqui, amanteigado Marilã. Esse eu como. E o Everton também. Bom, foi isso. Vamos ver os valores aqui. Olhando na nota aqui, já marquei. Esse foi R$2,85, a Clube Social. E esse foi R$3,49 cada pacote. Bom, aqui eu tenho o achocolatado que eu comprei pro Everton e para o Enzo. Foi R$0,79 cada um. Então, é pra eles dividirem. Aqui tem o sal rosa. Do Himalaia. Do Himalaia. E esse pacotinho de salsa desidratada da Kitano. Gosto bastante de alguns temperos da Kitano. Não são todos. Tem que sempre ler os ingredientes pra ver se não tem muitos conservantes, né? No tempero. Não achei valor na nota. Quando eu encontrar, eu falo pra vocês. Vindo pra cá. Tem pipoca que foi R$1,35 cada pacotinho. Esse aqui é o pacotinho pequenininho, que é bom pro Everton. Ele gosta de comer pipoca quando vai assistir jogo, assim, algum programa de TV. Mas ele tem preguiça de usar pipoca de verdade. Então, tem pra ele aqui. Maionese. Pessoal, eu comprei Helmas. Não é a minha preferida. Não é a que eu costumo comprar. Só que a marca que eu compro, que é com ovos caipiras, ela estava caríssima. Então, abri mão e trouxe essa Helmas de um quilo. E foi R$11,35, gente. Bolo também. Lá nem tinha a marca que eu gosto de comprar. E eu gosto de pegar a mistura de bolo pra cenoura. Porque eu não... Gente, eu sou péssima pra fazer bolo de cenoura. E a mistura é do chocomousse, mas não tinha lá. Então, eu peguei do mais barato, que era esse aqui. R$2,9, Nordeste. Pão. Eu peguei Seven Boys de leite, R$3,99. E R$4,9 e a bisnaguinha. E R$7,00 e pouquinho esse cereal aqui, Nescau Duo. Aqui tem o branco e o preto. A Alice agora deu pra comer esse cereal com... Gente, com leite. Sardinha. Tem duas latinhas. E a sardinha foi R$3,99 cada embalagem, tá bom? Extrato de tomate. Eu não costumo usar. Eu sempre deixo um pra reserva. Normalmente, eu uso no final do mês, quando o tomate tá acabando. E aí, só pra não sair pra comprar um extrato, eu deixo sempre uma latinha reserva. E aí, eu pego sempre da pequenininha, porque é uma porção só, tá bom? Então, foi R$1,99 esse aqui. Milho. O milho que eu gosto, que é o cozido a vapor, ó. Sem adição de sal e açúcar. R$2,80, então. Ele é um dos mais caros, né, pessoal? A gente encontra milho por um valor bem mais em conta. No entanto, gente, cozido a vapor, sem o açúcar e sal, é muito saboroso. Vocês precisam testar. Pepino em conserva, as crianças gostam, foi R$6,90. Aí, aqui. Ah, o sal foi R$5,50, gente. E esse aqui foi R$2,89. Eu achei o valor aqui na nota, ó. Tô anotando tudo. R$2,89. Batata palha. Não é a que eu compro, né? Peguei da mais barata dessa vez. E aí, peguei dois pacotinhos de 80 gramas. Que eu acho que dá duas porções, né? Pra servir. A gente não come muito. E aí, tem que fiscalizar, porque senão a Alice come demais. Ovos, 30 unidades por R$10,90. Aqui tem essa massinha instantânea, que eu gosto de deixar pro Eberton, porque, às vezes, ele chega muito tarde e ele quer comer uma coisinha rápida. E eu nunca sei o horário que ele vai chegar, então tem reserva. E aí, peguei tudo isso, porque saía mais barato. Saía R$0,75 se tu comprasse todas essas unidades aqui. Peguei o Todd, do Eberton e do Enzo. Aqui tem um quilo. E foi R$10,90, se não me engano. É R$10 e pouquinho. Isso aí é mais barato comprar assim. Quando, então? Eu tenho que dar umas pausas pra ir marcando a nota. Azeite, R$14,90. Minha bebidinha. Nossa, fazia anos que eu não tomava nada alcoólico. E daí, agora, é a última vez que eu fui pra praia e experimentei isso aqui. E amei, então eu trouxe duas pra questão de férias. Foi R$4,45 cada uma, ó. Aí, aqui atrás, gente, temos massa. R$2,9 cada pacote, ó. Uma desta, uma desta. E aquela ali, coloridinha, foi R$3,45. De vegetais. R$2,09. R$2,09, esse aqui. E a espaguete também, R$2,09. Aí, tem a lentilha. R$3,99 a lentilha. R$6,49 o pacote de feijão, que está caríssimo. O arroz, eu peguei dois quilos. Ó, dois quilos de arroz. E foi R$4,19. Era o mais barato. Eu não compro o saco de uns cinco quilos, porque não cabe nos meus armários, tá, pessoal? Acho que isso sairia mais barato se eu comprasse ele. Mas eu não tenho onde guardar. Que mais, pessoal? A farinha, que saiu dois e pouquinho. Também eu peguei a mais barata que tinha lá. E aí, aqui, de alimentação, é isso. Aí, tem depois... Aqui, que está aqui, né? Depois tem mais coisas. As coisas de raladeira e as frutas. E aí, vindo para os produtos aqui, ó. Produtos de higiene e de limpeza. Eu trouxe... Vamos começar com o quê? Tcham, tcham... Papéis. Guardanapos, R$1,19, o mais barato. Papel higiênico, essa marca aqui, com 12 unidades de folha dupla, R$11,50. Também peguei do mais barato. Papel toalha, R$3,19. Também do mais barato. Então, de papel foi isso. Aqui, agora... Vamos... Peguei sabonetes. Essas duas opções aqui. E dois nívea. O dovo estava caríssimo. Maravilhíssimo. R$8,00 cada. R$2,79, esse aqui. Esse aqui é para o Everton levar para a empresa, porque é um sabonete bem grande, ó. Para ele segurar. E R$3,19, esse aqui. Certo? E esses dois ficam aqui em casa. Saco do freezer. Esse aqui. Que a gente corta carne, separa frango em saquinhos assim. Foi R$3,20. Vem 50 saquinhos, ó. R$20,00 por R$30,00. São pequenininhos. São ótimos para fazer essa separação dos alimentos na geladeira ou no freezer. Saco do lixo. Saco de lixo R$6,90. Esse aqui, ó. 50 sacos de 50 litros dessa marca aqui. R$6,90. Preço bom, né, gente? Escova dental. R$7,98. Essas aqui são para o Everton. Aquele que gosta com as cerdas duras. Tá? Então, isso aí é mais barato. Do vez de comprar uma unidade, comprar e deixar guardado. Tá bom? Vamos lá. Pedra sanitária, R$2,99. Eu comprei no mês passado, retrasado, e eu amei. Tá bem baratinha e ótima. Gostei. Peguei de novo. Creme dental Colgate, R$5,89. Esse, R$5,89. Hum, deixa eu ver aqui na nota. O Sif, R$5,49. Esse aqui nunca tinha pegado esse Sif multiuso cremoso. Não sei se vai ser bom ou não. Será que vocês já testaram? Eu sempre pego líquido. Então, peguei para testar. Um pouquinho caro, né? Voltando aqui. Desodorante, R$5,99. Que o meu está acabando. Essa pedrinha Harpique aqui, que eu também coloco na caixa acoplada. Eu uso tanto esta, quanto esta aqui. Gente, essa aqui. Deixa eu ver cadê que estava aqui na nota. Ai, perdi o valor da pedra. Gente, perdi. Depois eu encontro. Ai, vindo para cá. O outro creme dental foi R$5,99. R$5,89, R$5,99. Isso aí, né, gente? R$5,99 cada um. É, R$5,99 e R$5,89. Aí, tem o IP, que foi R$1,99 isso aqui, gente. Detergente IP R$1,99. Tá certo. Sabão surf. Né? Faz alguns meses que eu deixei de usar o Omo. E passei a usar surf. E eu gosto muito desse de coco. Qualquer um surf está dando certo na minha máquina. E ele é baratinho, gente. Deixa eu achar ele aqui na nota. E o surf aqui, R$4,89. R$4,89 cada pacotinho. Continuando, peguei Luxe para a minha saboneteira ali da Pia. R$3,49 esse líquido. Amaciante. Esse aqui foi R$11,90. E esse foi R$12,90. IP concentrado. Tratamento micelar, que eu já indiquei para vocês. É muito bom. O daule estava muito caro. E aí, eu peguei desse aqui para testar. Esse que não é o concentrado, para testar na minha máquina. Assim como o sabão super deu certo ali nessa máquina nova. Eu quero testar, então, um amaciante mais em conta. Para ver se vai dar certo, se vai render. Enfim, vamos testar. Então, eu peguei esse tubão gigante. E aqui foi isso. Agora, eu vou guardar essas coisinhas aqui. E aí, eu já coloco as outras coisas. Tem mais. Segunda parte, então. Então, vamos pela ordem da nota. Porque é muita coisa. Esse pedaço de carne aqui é lagarto. E saiu R$ 73,14. O quilo era R$ 29,90. Batata frita. Dois quilos de batata frita. Pronta, congelada, né? Saiu R$ 15,49. Frango a passarinho. Frango a passarinho aqui. Peguei dois sacos desse da marca LAR. Olha, pessoal. O frango a passarinho foi R$ 7,59. Estava com preço bem legal até, né? Linguicinha calabresa. Que está aqui, ó. Linguicinha calabresa. Que eu gosto de fazer massa com linguiça. E foi R$ 3,99. É mais barato. Massa pra pastel. Essa aqui, da Italiane. Eu já falei pra vocês. Eu gosto muito dessa massa aqui. E ela saiu R$ 4,00. Deixa eu ver, gente. Volta aqui. Que eu me perdi na... Na... Na lista. R$ 4,49. Tá bom? E deixa eu ver a outra de baixo. A massa pra lasanha foi R$ 5,55. Que também é da Italiane, ó. Iogurte. R$ 2,69. Não tinha o da marca Batavo, que eu gosto. Mas esse estava com preço bem legal, né, gente? Peguei, então, pra ver se as crianças vão aceitar esse aqui. R$ 2,69. Carne moída da Copacol. A carne moída de frango da Copacol. Vamos ver quantos que saiu dessa vez. Porque a última vez eu paguei caríssimo. R$ 6,29. Hum. Tá um precinho mais... Mais razoável desta vez. Leite fermentado, R$ 3,35. Esse aqui que eu peguei de morango e de coco foi R$ 1,39 cada um. Deixa eu ver. E esse aqui, R$ 4,49. Tá? Peguei dos mais baratos, pessoal. O suco da Natural One foi R$ 9,99, né? R$ 10,00. Preço bem legal. Deixa eu ver se eu acho aqui o queijo e o presunto. O queijo foi R$ 5,99, tem 200 gramas. E o presunto foi R$ 5,25 de 200 gramas. O mais barato da frimeza. Peguei só dois pacotinhos porque eu ainda tenho alguma coisa. Então, nem vou usar agora. Vou congelar. E a polpa foi R$ 3,99. Polpa pra fazer suco. Ó, de maracujá. De maracujá e de uva. Agora eu não preciso mais dar nota que os valores eu acho que estão aqui. Bom, peguei tomate, o quilo R$ 3,99 do tomate. Alho, o quilo R$ 15,99. Tem duas cabeças de alho. Kiwi ou kiwi, quilo R$ 19,90. Daí são R$ 7,00. Tô falando o preço do quilo, né? Daí o valor do saquinho vocês vão vendo aí quanto que saiu. Ó, maçã R$ 6,99. Gente, mês passado estava R$ 12,12 o quilo da maçã. Eu achei caríssimo e não trouxe. Ó, mas tem aqui R$ 6,99 dessa vez. Um melão. O quilo do melão. Nossa, rasgou o saquinho. Não vamos saber quanto que tá o quilo do melão. Mas saiu R$ 3,75 essa unidade. Banana R$ 6,29 o quilo. Ou R$ 6,19. Beterraba, o quilo R$ 3,69. Brócolis, R$ 3,49. Covo flor, R$ 2,99 cada uma. O alface. A alface era baratinho. Não vi o valor. Cebola, R$ 3,79. E mamão, mamão papaya. R$ 5,99 o quilo. Trouxe dois. E ali nós temos o tempero, temperinho e a salsa, né? A salsa e as cebolinhas, temperinhos. E aí foi isso que é baratinho, né? Mas olha que lindo tá essa cebolinha, gente. Lindo, né? E é isso. Essa foi a minha compra do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpa as pausas, mas é porque eu queria dar o valor exato pra vocês. E como vocês viram, a nota era bem grande. Justamente porque os preços andam subindo. Então, dessa vez, eu tentei, assim, olhar o máximo pra comprar e economizar um pouco. E eu achei que saiu bem em conta. O que vocês acham, gente? Eu gastei em torno de R$ 600. Aqui tá um... Aqui no meu valor da nota R$ 724 é o que tem as bebidas. O Eberton vai pescar e ele comprou cervejas. Então, a cerveja, pra ele dividir com os colegas, isso não conta na compra do mês. Então, descontando o preço da cerveja, dá em torno de R$ 600, tá bom? O que vocês acham? Acho que valeu, né? Eu comprei bastante coisa. Então, não esquece de deixar o like, ele é bem importante pro canal. Um super beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.